Mestre dos Margos, Carla é linda, com aquele dragão na perna, parabéns. Fez onde? Foi o que? Uma calça jeans? Eu fiz aonde? É a calça leg, não tem aquela calça que tem onde? Eu não tenho essas coisas não, viu? Não? Então é outra. Grande Mestre Boneco, tô saindo com uma mulher casada, o que eu faço? Seguro de vida, né? Faz um seguro de vida. Por que ele foi fazendo seguro de vida? Porque se o marido descobrir, vai dar errado. Realmente. Vendi o meu carro pra casar, mas tô achando que fiz merda. O cara tá achando que fez merda. Ele tá achando que fez merda. O que você vai ter ficado? Ele tá achando, véi! Ô, véi, faz isso, meu irmão! Boneco, esse casamento é tão ruim assim, porque você casou, porque não tinha ninguém pra me avisar na minha vez. É por isso que hoje eu faço esse serviço de utilidade pública. Tá entendendo? É. Tu quer apanhar agora? Tu quer apanhar um instante? É, o que? É, o que? Oi, boneco, lembra de mim ainda? Pois eu lembro exatamente daquela noite. Quando ela chega, botou uma carinha de cansada, tá vendo? O carro dela quebrou e ela tava indo andando na direção da... Que noite é essa? Eu dei uma carona! Que noite foi ela! Eu dei uma carona! Quando eu falar, você responde! Eu dei uma carona! Carla, o que você faria se chegasse em casa e ia encontrar as bonecas com outra? Ah, gente, acho que eu ia destruir, eu ia destruir a casa toda, a cara dele e a cara dela. Ia. O que você faria se por acaso o seu carro quebrar na frente do CBR e ia entrar pra esperar o guincho chegar pra buscar o carro? Vai esperar! Tu ia entrar no cabaré? Que cabaré, CBR! Porque quando a gente casa, tudo muda. É assim, véi. A ilusão vem feita desde o ficar. Aí vai iludindo, você namora. Vai iludindo, vira noivo. Vai iludindo, casa. E aí já foi. Tudo muda a partir do momento que casou. Por que o milho verde é amarelo? Porque quando a gente se refere à cor, se refere também à magnitude, da planitude, da... Entendeu? Tu sabe nem o que é isso. Sai do meio, porque eu tô explicando aqui. Se eu contar, a Carla vai saber daquele dia que a gente foi naquele lugar. Melhor não. O que? O que é que tem a ver uma coisa com o outro? Eu quero ver quem foi que mandou. Aí, olha aí, olha aí. Eu quero ver quem foi que mandou. Aí, olha aí. Que me dá! Austacioso do saber. Qual é o lado bom do casamento? O casamento tem dois lados. Eu sempre digo aqui, né? Que um é o lado de dentro e o outro é o de fora. E como é o de dentro? O de dentro é o de dentro. E o de fora é o bom. Sou casado há 12 anos. Cada dia fica mais sinistro. Qual o conselho, mestre do saber dos casamenteiros? Rapaz, a tendência sempre é essa mesmo. O mestre do saber dos casamenteiros é o quê? Entendeu? O casamento é isso aí. Ele quer destruir o casamento dos outros. Você entrou porque quis. Caguei na lata e deixei dentro do ônibus com um furo em cima. Ui, o fedor. Me sé. Pô, velho, um cara desse aí, velho. Não tem coração não, pô. Eu achei que eu era coisa ruim, mas tu é três vezes pior. Carla, responde você. Casa é bom? É. A pergunta está sendo para você, para estar com essa cara e gravando você. Eu te falei alguma coisa? Ah. Mas tu apareceu. Santo boneco, como eu faço para viajar de férias sem a patroa? Viaje de trabalho, né? A empresa vai fazer uma expansão. Só que é férias? Ah. Eu achei que tu não estava sabendo o que é férias. A empresa vai expandir. Aí vai te mandar para ir ver o outro lugar, né? Para abrir a... Mestre boneco, por que no casamento tem juiz de paz, sendo que o mesmo é uma verdadeira guerra? Para você entender melhor... Não é guerra não. Não é guerra não. Para de dizer. Já começa por aí, o juiz já é de paz. Fala baixo. Depois que comecei a ver seus conselhos, meu casamento foi para o brejo. Olha que coisa boa. Não. O cara foi para a lua de mel no brejo. Porra, meu brother, filé, vou ver. E se ele falar uma coisa, ele não estava enxergando nada que você estava vendo. Quanto custa um casamento? Creio que você deve estar pagando o seu até hoje. Oi, sabe quando estou vendo essas piadas todas? Xô, 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 xô. Tu está chorando, meu gato? A mulher pode sair com as amigas dela, mas eu não posso sair com os meus amigos. Está certo ou não? Está errado? Com as minhas. Com as minhas. Com as minhas. É tu com as tuas e ele com as dele. Cada qual a sua. Com os. E pode sim. Pode aqui. Carla sabe da outra. O povo já pergunta aí se eu fico sem entender. O que é que esse povo... É, viu, Carla resposta é que eu não entendi. Então você responda. Porque ele está perguntando para você. Carla sabe. Ela está perguntando para você. Espera aí, rapaz. Ela está perguntando para você. Ela está perguntando para você.